No bairro Esplanada, em Caratinga, moradores da localidade ficaram assustados na noite deste domingo, conhecido como ontem, né? Houve troca de tiros e intensa movimentação policial. Durante um patrulhamento pelo bairro, a equipe se deparou com um homem de 31 anos, já conhecido, segundo a polícia, nas ocorrências, né? E que tinha um mandado de prisão em seu desfavor. Só que ele reagiu e ainda atirou nos policiais. Ué, eu, hein? Vou chamar a Vívia Dias. Aí ficou tudo enrolado, né, Vívia? Boa tarde pra você. Uma grande confusão, viu, Nico? Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, segundo a ocorrência, sim, o homem já é conhecido no meio policial. E a guarnição, né? Quando o Viu resolveu fazer a abordagem e prendê-lo, já que haviam mandado de prisão em aberto, em desfavor deste homem, viu? Porém, este suspeito reagiu à prisão. Não gostou nem um pouquinho e acabou atirando contra a polícia. Um dos militares foi atingido. O PM foi socorrido, recebeu atendimento médico e não corre risco de morte. Em seguida, a PM iniciou um rastreamento pra tentar encontrar este homem. Conseguiu. Este homem estava no mesmo bairro. E nesta nova tentativa de prender o homem, este suspeito atirou novamente contra a polícia. Segundo a ocorrência, os militares, né, para se defenderem, tiveram que atirar contra ele, né? Tiveram que reagir. O suspeito foi atingido por um tiro, foi preso e socorrido para um hospital com vida. Porém, ele morreu no fim da manhã de hoje, Nico. Obrigado, Vivian, por sua informação. O povo assusta mesmo, atirou o teu.